Sertinho de você E cada vez que eu te olho Meu coração bate sem parar Eu fico cheia de amor Eu fico louca pra amar Eu já nem sei esconder Eu tremo só de te ver me olhar Mas finjo não ver você E finjo não te gostar E finjo não te gostar Eu não vou mais resistir Só quero estar a seu lado De que adianta eu viver assim Sem ter você perto de mim Sertinho de você Eu já nem sei esconder Eu tremo só de te ver me olhar De que adianta eu viver assim Sem ter você perto de mim Mas finjo não te gostar Mas finjo não te gostar Mas finjo não te gostar Algumas faces Algumas, todas as outras mai E eu te gosto de me conhecer E da sei Obrigado.